Ô, sobre o que vai ser o vídeo de hoje? Sobre a técnica que converte seguidores em clientes no Instagram. Bora pro vídeo de hoje! Fala, copywriter! Ah, a pessoa já cria intimidade, já parece roupão, já faz entrada triunfal. A gente vai falar sobre, não é uma técnica, é uma estratégia pra você aplicar nos seus conteúdos no Instagram e transformar seguidores em clientes. Talvez você já tenha visto vários vídeos sobre isso, mas eu te garanto que você não viu sobre uma copywriter experiente falando sobre como aplicar a técnica PMS nos seus conteúdos. Então, bora pro vídeo de hoje! O que seria PMS? PMS é como um guia, é o começo do seu arsenal de copy. Se você não sabe o que é arsenal de copy, depois você assiste o vídeo sobre isso. Mas PMS, ele é o comecinho do seu arsenal. Então, ele fala sobre os problemas que a sua persona enfrenta. Então, vamos supor que eu fale sobre maquiagem. Vamos supor que eu fale sobre Lash Designer, que eu tenho um curso que ensina a colocar lá auxílios nas clientes. Então, é isso que eu vendo. Como é que eu faço pra criar um conteúdo que faça a pessoa perceber que eu sou boa naquilo e que ela pode comprar de mim e vai ficar tudo bem? Ela vai ter resultado, ela vai ter sucesso. Você tem que analisar o nível de consciência das pessoas. No Instagram, não tem como saber se a pessoa, ela é 100% crua, sequer sabe o que uma Lash Designer faz ou se ela já tentou fazer alguma coisa e não deu resultado. Então, você vai falar sobre vários problemas. Alguns são não ter uma renda. E aí, você pode mostrar a oportunidade de ser Lash Designer. Você pode falar sobre o problema. Alguém que já tem mais experiências, né? Às vezes, já tentou fazer um curso e ainda assim não se sente confiante. Então, o problema é falta de confiança. Você pode falar até mesmo com profissionais que já atuem e tem algum problema específico, como auxílios fica colado. Não entendo muito bem sobre isso. Então, tô dando um problema aqui fictício. Colado na pálpebra, né? Não sei. Eu tô supondo aqui problemas que a persona pode enfrentar e você consegue ajudar. Então, você traz conteúdos que informem e que mostrem que você entende do problema que ela enfrenta. O M, ele significa mitos e mentiras. Então, vão ter mitos e mentiras que as pessoas acreditam sobre o seu produto e elas vão confiar muito mais em você, gerar conexão com você se você desmistificar alguma coisa que ela tenha em mente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ser Lash Designer é uma profissão desvalorizada, né? Cobrar caro hoje é quase impossível. É um mito que as pessoas acreditam. Não é verdade. Então, você pode trazer um conteúdo sobre como isso não é verdade. Pode ser que a pessoa pense que isso vai ser prejudicial pra cliente, né? Pode ser um mito que ela acredita de Ah, isso deve fazer mal. Deve cair os cílios. Deve dar algum tipo de infecção bactéria. E aí, você traz conteúdos que desmistifiquem isso e faz com que a pessoa confie mais em você. Quebra a objeção dela, né? Quebra essa barreira que faz com que ela não queira comprar. E ela vai querer comprar de você. E o S é pra sonhos. Então, essas pessoas, elas têm sonhos. E muitas vezes, eles estão ligados com a solução do problema, né? Às vezes, ela nem sabe que ela tem, mas ela tem. Então, sonhos como ser financeiramente livre, né? Não depender do marido, dos pais. Às vezes, o sonho dela é trazer resultados pras clientes, de fato, que elas amem. Às vezes, o sonho dela é cobrar mais pelo serviço. Ela acha que na região dela, ela não consegue cobrar tanto. E, na verdade, é um mito também, né? Então, é tudo um interligado com o outro. Então, quando você mapeia vários medos, vários sonhos, vários mitos e mentiras, vários problemas. Tudo isso faz com que você produza conteúdos mais persuasivos. Então, pega um tópico por dia e traz nos stories. Pega um tópico e faz uma live sobre. Pega um desses tópicos que eu citei e escreve conteúdo sobre isso. Vai fazer com que os seus seguidores queiram se tornar clientes. Curtiu esse tipo de conteúdo? Deixa o seu like. Não curtiu? Deixa o dislike. E manda aqui nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui nesse canal, que a gente sempre atende. E eu prometo, prometido, se você mandar aqui a recomendação, eu vou gravar o vídeo e eu vou mostrar lá o seu nome. Esse vídeo foi um pedido de fulaninho. A indicação tem que ser boa também, né? A indicação tem que ser boa. Se esforce, hein? Assiste lá o vídeo de headline que você vai arrasar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, ai, os cílios ficam colando na testa da cliente. Não dá muito certo na testa, não. Na pálpebra. Eu te vejo no cílios. Colado na testa aqui. Desespero. Eu te vejo no cílios. Eu te vejo no cílios. Eu te vejo no cílios. Eu te vejo no cílios.